Fala aí galera, beleza? Gabriel Feitoso aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu vou fazer o Carnotauro que a maioria dos inscritos me pediram há muito tempo é o mais pedido aqui do canal, o Carnotauro Demon aquele Carnotauro que tem um chifre quebrado e que ele tem uma cor diferente aqui eu vou mostrar mais pintura, eu vou pintar ele pra vocês verem aqui o novo modelo dele, que não tem a mesma pintura do outro Carnotauro, tipo touro então eu vou usar essa tinta aqui, cinza chumbo cinza chumbo, que é um cinza escuro que vai pintar ele todo, e também tem outros aqui também, além dessa as principais, vermelho, primeiro vai pintar com cinza chumbo, tudo dele e por baixo da barriga vamos misturar essas duas cores, marfim e cuponcino essa cor aqui, que vamos pintar por baixo da barriga e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto